Falando de Guildbank, teve até uma treta aí que explodiu nas lives aí, uma galera perguntando cadê o seu Guildbank, Rubini? Cadê o Guildbank? Você é bugado? Foi do negócio do bugado. A parada do bugado foi o seguinte, a mina dele lá, que ele namora eu acho ela ainda até hoje, tá noivo, não sei, ela comentou alguma coisa, eu juro de coração que eu não lembro, ela comentou alguma coisa do Guildbank, tá ligado? E eu peguei e falei na live, eu falei, cara, o que essa mina tá falando? Ela nem sabe, tá ligado? Tipo assim, ela entrava lá, tacava SD e é isso, nem sabia. Tá ligado? Tá ligado? E aí eu liguei pro bugado ao vivo, eu falei, véi, o que que é isso aí do Guildbank parar e tal? Aí ele falou assim, você tá falando da minha mina aí que não sei o que lá, agora eu vou explanar. Eu falei, pode explanar. É, que você falou que a mina dele tinha falado, né? É. Mas nada além disso. Não, não falei da mina dele, quando ele falou, muita gente perguntou, o que que você falou da mina do cara, cara? Não, não falei nada dela, nada da pessoa dela. Falei que ela falou coisa que ela não sabe. Ele perguntou quem tava falando e você falou, ó, que sua mina falou do Guildbank, é isso? Sua mina falou do Guildbank, aí ele falou assim, bem, já que você falou, tá falando da minha mina aí, eu vou explanar então, cadê o Guildbank, Rubini? Falei, irmão, não tem mais. Acabou que era os 60, 70k de coin. Acabou. O que tinha sobrado mesmo. Como que 6kk some em tanto tempo? Falei, irmão, você muito nem sabe. Porque o pessoal tava com aquele pensamento ainda do 2018. Exatamente. Aí eu, por exemplo, o bugado pegou e falou assim, é, ah, sempre que eu precisei nunca teve GB. Irmão, bugado, tu chegou em lutar na terça, na quarta, tu deu E no DP, pegou Black e dropou 700k para os caras, tá ligado? E ele dropou 700k para os caras. Ele começou a ditar, né? Nesse reino, não cobrarás. Aconteceu, tá ligado? Tipo assim, não foi culpa do cara. Ele tirou o E da Hotkey e o time dele crashou. E quando crasha, volta no último save e voltou a Hotkey da UE. Ele tava na frente do DP de Thais, PK, de Goddard Fit em cima da montaria do escorpião dele lá, pô, deu umas frigo, pegou Black, dropou, é tudo. A gente tem um vídeo do... Tem, tem. Cara, ele fez uma cara que eu senti no meu coração a dor que é dropar tudo aquilo, tá ligado? A gente tem um vídeo do Rubini ligando para o Nathan aí, para o bugado aí, para explicar esse negócio do Guild Banking. É um pedacinho só, né? Dois minutinhos, tem uns onze minutos de vídeo aqui. Não, mas é muito, é muita coisa. Falou? Faz muito tempo isso, velho. Tava magro. Tava magro. Faltou dinheiro alguma vez para você aqui no Tabra? Oi? Faltou dinheiro alguma vez para você aqui no Tabra? Umas vezes eu pedia dinheiro e os caras ficavam meio te engano, tá ligado? É sério? Ficou boa a qualidade. Ah, tô falando? Faço em live? Aí ficou em rique seu. Aí eu perguntei, eu perguntava, pô, falei para os caras, caralho, mano, quantas vezes eu falei live? Estou gastando dinheiro para caralho, aí os caras falavam para aí, os caras viram para premiar, bugado. A fila está quebrada, não tem dinheiro. O que é que eu falo aqui? Ele falou para mim? Quero, por favor. Fred. Ah, o Fred falou para você que não tinha mais dinheiro. Para mim que não tinha dinheiro. De repente, acabado, tem que ser um saldo que ele vai lançar. Ele falou isso no meio dia da trânsito com o objeto solar. Ah, tá. Não foi o Fred que pagou o seu trânsito? Mas ele estava gastando... Pois, o Fred falou. Arrodo ou ele estava cobrando uma parada séria mesmo? Cara, eu nem sei quem dava dinheiro para o bugado. O cara chegava e pedia para o Fred, como eu falei, o Fred que cuidava da grana. Eu não sei se ele chegou e alguém recusou dar grana para ele. Mas não era para ele também, né? Porque foi a mina que falou, né? É, provavelmente ele foi pedir dinheiro alguma vez e, sei lá, o cara não tinha na hora, alguma coisa do tipo, ele comentou com a mina dele, a mina dele se plantou na live e eu peguei e for a merda. Aí depois ele começou a cobrar você de você ter gastado o seu próprio dinheiro. Não, eu acho que ele falou mais porque eu falei da mina dele, que a mina dele estava falando uma abobrinha. É, não entendeu direito, virou uma confusão. É, mas a gente conversou depois disso, hoje a gente é super de boa, tá ligado? Daniel Ratano, revendedor oficial de Tibia Coins, Riot Points e Google Play. Use o cupom Cateroide e ganhe desconto. Tibia Play, site de apostas com Tibia Coin, criado pelo Tibia BR. Tchau, 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 tchau.